Um beijo pra vocês tudo, tá? Hoje eu quero começar a live com uma notícia fresquinha Eu quero mandar um beijo aí pros meus inscritos que me mandaram essa notícia Ela tá tão fresquinha que muitos portais ainda nem anunciaram E é isso aqui, ó De acordo com o Povo Mais É um site chamado O Povo Mais Deixa eu ver se é isso mesmo, deixa eu olhar pra cá Eu vou abrir aqui as fotos e eu vou mostrar pra vocês E eu faço questão de divulgar Porque ontem eu fiz uma live de... Uma live sobre mobilidade elétrica, né? Sobre a questão se você vai ter ou não a moto elétrica E hoje veio uma novidade, uma notícia bem interessante sobre a Shinerai Né? E é o seguinte, deixa eu ler aqui Deixa eu voltar pra cá, cadê? Volta É mais.opovo.com.br E aí eles colocam como conteúdo fechado Mas não importa, eu vou ler aqui, mas tô dando a fonte também É o site mais.opovo.com.br Deve ser o povo E a seguinte... O título é o seguinte Coca-Cola e Shinerai do Brasil fecham parceria para frota de motos elétricas É... não é brincadeira não, viu? Coca-Cola e a Shinerai, né? Shinerai fecharam um acordo Pra... 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 A Shinerai vendeu suas motos Eu tô aqui mexendo no meu microfone Pra ver, pra não estourar o áudio Shinerai Vendeu a frota aí Vendeu pra Coca-Cola a frota de motos elétricas E eu tava conversando Quero mandar um beijo pros meus inscritos, tá? Meus queridos inscritos Eu quero agradecer ao Hermando Timóteo Ao Flavinho Beijo Flavinho Beijo Hermando Que me mandaram essas notícias, né? Hoje de tarde eles me mandaram essa notícia E acho interessante, acho legal Porque a Voltus ela não fica só no... né? Se achando a Tesla do Brasil A Voltus não vai ficar aí sozinha se achando a porretona Que aliás não é E eu faço questão de divulgar aqui a Shinerai Pra que vocês que estão me assistindo Vejam Que há sim Outras empresas Que estão aí avançando Na mobilidade elétrica Quando a gente fala de moto E estão avançando aí com dados verídicos Eu vou dizer porquê E aí Quem tiver me assistindo aí E quiser me corrigir em relação a A... Aos dados que eu vou... Aos dados que eu vou dar Por favor me corrija, tá? Mas eu quero especialmente agradecer ao Flavinho Que é o querido E ao Hermando Timóteo Que também é outro querido E se eles estiverem me assistindo aí agora Me corrija se eu estiver errado, tá? É o seguinte Essa moto da Shinerai Que eu vou mostrar aqui agora Vou botar na tela agora pra vocês É uma moto básica, tá gente? Inclusive eu acho Se eu não me engano Eu peço desculpas até ao Léo Léo da Ciclovolt É... Se é igualzinha ao que a Ciclovolt também comercializa Um modelo parecido, tá? Léo, me perdoe se eu estiver cometendo um crime Tá? Falando isso Mas eu acho que é um modelo parecido Com o que a Ciclovolt também comercializa Que tem essa tampa aqui Essa caixa Que na realidade é a caixa da bateria Ela é uma caixa... É um simulacro, né? Ela simula um motor Ficou ridículo, inclusive Acho que é feio pra caramba isso Não precisa, né? Simular um motor Pra que isso? A gente sabe que é uma moto elétrica E... Eu acho que a Ciclovolt também Tem um modelo desse Tá? Inclusive tá no site deles E que é uma moto básica Tá vendo? Parece uma... Uma CG Parece uma Factor É... Bem bonita a moto E essa moto aqui É a que... A Chinerai vendeu aí Pra Coca-Cola Pra frota E aí eu não... Não sei quantas são Eu vi aqui Mas agora eu não vou lembrar Daqui a pouquinho eu olho direito Então se... Vocês que estiverem me assistindo agora ao vivo Quiserem me mandar mais informações Eu leio aqui agora Essa é uma boa notícia Pra mobilidade elétrica E a... E a grande vantagem foi que o... O Hermando conversou comigo hoje É que essas motos Elas realmente elas prometem Algo mais factível Em relação a autonomia Tá? Deixa eu ver se eu consigo aqui Quantas motos são Eu não... Não tô pegando É... 3 mil Tá? O plano é substituir 3 mil É porque não dá pra ver Tudo Porque é fechado o site O povo lá do... Do... Do povo Fechou o site É só pra assinante Ah... Mas eu consegui Tá aqui Vamos abrir? Vamos lá? Vamos ler? Vamos lá Aí a Solar Coca-Cola Fechou parceria com a Chinerai do Brasil Pra substituir em 6 anos 3 mil veículos Por motos elétricas Tá? E aí lembrando Eu tô aqui Chupinhando do site O povo Tá? E a notícia É por Beatriz Cavalcante A notícia foi dada Hoje Ontem Dia 10 de agosto De 2021 E aí Vou dar aqui A fonte Tá? É Beatriz Cavalcante Do site O povo Né? Eu acho que é isso mesmo O povo Tá aqui E aqui Mostra as motos 3 mil veículos Por motos elétricas Olha que legal O planejamento Entra no foco De sustentabilidade Da engarrafadora De Coca-Cola Com sede no Ceará Lembrando gente Não é Eu acho que Eu acho que não é A Coca-Cola do Brasil Tá? É a Solar Coca-Cola Tá? É a engarrafadora De Coca-Cola Com sede no Ceará Eu acho que não é A Coca-Cola em si Coca-Cola mesmo Tanto que O nome é Solar Coca-Cola Então Bora Mas não importa Dane-se O que importa É que são Várias motos É uma quantidade expressiva E é uma frota E só pra Só pra voltar Que é o ponto Que eu acabei fugindo É que a especificação Dessa moto É uma autonomia De 120 quilômetros Pelo que o Hermando E o Flávio Eles me falaram E aí se eu tiver errado Meninos Por favor me corrijam E por que Que fica mais factível Porque a bateria É de 50 amperes Enquanto a da Volts Da EVS Parece que são 33 32 Me corrija Se eu estiver errado Então Essa bateria Da Shinerai É mais factível Do que a da Volts É uma moto aí Que vai Claro Tem limitação de velocidade Mas Quando se promete 120 quilômetros De autonomia É algo mais factível Algo mais real E aqui Vou continuar o texto Lembrando É engarrafadora de Coca-Cola Com sede no Ceará Como compromisso Com o meio ambiente Isso aí é balela Conversa mole Blá 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 Publicidade pura Isso aí é marketing A Shinerai Vende por um preço legal A Coca-Cola A Solar Vai lá e Faz o marketing também Pega as motos Mais baratinhas E nada mais é Do que publicidade Esse negócio de meio ambiente Blá 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 Tudo começa com furada Tudo conversa mole É legal É show Mas hoje é conversa mole Os testes iniciam Nesse mês de agosto E entram No projeto piloto Com a Shinerai do Brasil Única indústria de veículos Sobre duas rodas No Nordeste Isso é legal A Shinerai tem uma fábrica Gigantesca em Pernambuco Isso é bem legal A gente lembrar Porque essa sim É uma fábrica Que está montando moto E tem para pronta entrega Inclusive Essa scooter nova Da Shinerai Que é uma scooter limitada Tem 60 km de autonomia Com 60 km por hora De velocidade máxima Mas está para pronta entrega Então você que está querendo Uma scooter Na pegada da EV1 2019 Que cumpre o que promete Entrega mesmo 60 km por hora 60 km de autonomia Essa moto da Shinerai Essa scooter da Shinerai Ela é interessante E essa SH-E3000 Ela Eu não sei se eles já estão vendendo Mas é Aqui no solo Monta Aqui no Brasil Não tem esse negócio De trazer de fora Esperar contêiner Fazer batalha naval Ficar esperando chegar o navio Enrolações Enrolações mil Ah vai chegar agora Não vai chegar Vai entregar quando Vamos ficar fazendo batalha naval Acompanhando aí Se o navio vai chegar Ou vai afundar Pelo amor de Deus Está aí Pelo menos a Shinerai Está fazendo aí O trabalho Que a Voltus Deveria estar fazendo Ah tio Chico Mas a Voltus Vai implementar a fábrica No Brasil Está bom Quando implementar a fábrica A gente bate palma Mas ainda não implementou Não está nem entregando moto Imagine A parceria vai utilizar Motocicletas elétricas Do modelo SH-E3000 Recém produzido E ainda inédito No portfólio da montadora E um dos grandes pilares Aí abre aspas aqui Abre aspas Para o Fernando Fiorenzano Diretor de planejamento integrado E suprimento da Solar Coca-Cola Abre aspas Um dos grandes pilares Para a criação De um ambiente de negócios Sustentáveis É a mobilidade O time de logística e compras Está testando e avaliando Várias iniciativas Nos vários modais possíveis E com esse anúncio Damos mais um importante passo Rumo ao crescimento estratégico sustentável Você vê que ele não foi nem hipócrita Ele está falando aí Da mobilidade Sustentabilidade Mas isso aí É um teste Entendeu? É um teste Eles estão apostando E é bom para a Shinerai A Shinerai Ela vende baratinho as motos Vende quantidade Faz a propaganda E a Coca-Cola A Solar Coca-Cola Compre o produto Que pode ser que dê aí um retorno Pode ser É uma aposta E vem essa publicidade aqui Que inclusive eu estou reverberando Ele complementa também Ele O diretor de planejamento Orlando Fiorenzano Da Shinerai Desculpa Da Solar Coca-Cola Ele complementa Que também é importante Nesse projeto O fortalecimento Da economia local Do Nordeste Já que a montadora Fica em Pernambuco De acordo com a Shinerai A frota de motos Comerciais elétricas Executa o mesmo serviço Logístico Das motos a combustão Mas com menor impacto Para o meio ambiente E redução Dos custos operacionais É Esse negócio de menor impacto Né Né Mas É A redução dos custos operacionais Acredito que isso Isso realmente exista Mas essa questão ambiental aí Galera Eu estou muito reticente Tá Porque hoje No Brasil É Essa questão de redução De impacto No meio ambiente Pro modal que a gente tem Hoje Difícil Tá Difícil Hoje a gente está Precisando de energia Tá faltando energia No país Né A promessa É que os veículos Sejam mais tecnológicos Inovadores E também mais eficientes E ágeis Na prestação de serviços Além dos benefícios Para o meio ambiente Blá 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 Redução de poluição sonora Isso é verdade É Tem um monte de De blá 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 Aqui Vamos agora Para outro ponto aqui Thomas Edison Diretor Thomas Edison Olha Diretor de supply chain Da Chinerai do Brasil Acrescenta que uma moto elétrica Que engraçado Thomas Edison É o nome do cara E moto elétrica É muito engraçado Acrescenta que uma moto elétrica Hoje praticamente Não tem manutenção É isenta de taxa de IPVA Lá em Pernambuco Tá No Ceará Não sei Aqui na Bahia Não é não Viu E não tem alto custo De gasolina Tudo isso diminui Consideravelmente Os custos operacionais É uma parceria que todos Saem ganhando Aí vamos lá Modelo da moto A Xi Xi A Xi 3000 Ou seja SHI 3000 É um modelo exclusivo Pensando É exclusivo Não Mas vamos ver Não é exclusivo não Porque provavelmente Esse modelo aí Vem de lá na China Tá Vocês pegam as peças Para atacar Não precisa conversar mole Pensando nas necessidades Eu acho engraçado Porque a China era É o China era Não bota essas coisas Exclusivo não Porque não é exclusivo Né Não é exclusivo Pensando nas necessidades Comerciais A potência máxima É de 3000 watts Com a capacidade de carga De 150 quilos Olha que legal As motos na cor branca Fomos adesivadas Com a identificação visual Da multinacional Né A Coca-Cola Por serem livres De alguns componentes Presentes nas motocicletas A combustão Que precisam de recorrentes Substituições Como filtro de óleo Filtro de combustível Vela de ignição Entre outros Os veículos elétricos Acabam tendo custo De manutenção reduzido Além disso A maior tempo De duração Das baterias Isso A gente só vai saber No futuro Né Mas eu já vi Relatos também Realmente as baterias Duram bastante Quando bem cuidadas É isso que eu estou dizendo Tá gente Tá vamos fechar aqui Com essas empresas Aí vamos lá Listada entre os 20 maiores Fabricantes mundiais E ocupando a segunda posição Como maior fabricante Do sistema Coca-Cola No país A companhia Conta com mais de 11 mil Colaboradores E possui nove fábricas Espalhadas por todo Nordeste e Mato Grosso Dentro desse território A companhia é responsável Pela produção e distribuição De mais de 150 produtos Da Coca-Cola Dentro do seu pilar De sustentabilidade Blá 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 Começa mole Já a China Herais Está no Brasil Há 15 anos Em 2015 Estreou a nova fase Após investimento De 130 milhões Olha 30 milhões A mais do que a Volts Para inaugurar A primeira montadora Da marca Fora do continente asiático Vamos ver aí Volts Você está com 100 milhões A China Herais Já operou Está operando aí Bem ousada Com 130 Bora ver Se vocês vão dar pau Aí na China Herais Com 230 mil metros quadrados De área total 60 mil metros De área construída E gerando atualmente Mais de 100 empregos Entre diretos Engraçado A China Herais Abriu uma fábrica Em Pernambuco E a Volts É de Pernambuco E foi para Manaus Buguei Em Volts Por que vocês não abriram Em Pernambuco Já que vocês são de Pernambuco Engraçado, né A China Herais Abriu em Pernambuco Uma fábrica Em Pernambuco Vocês podiam ter aberto Em Pernambuco também, né Uai Não é não Afinal de contas A Volts é de Pernambuco Os pernambucanos São tão Bairristas E aqui eu beijo Os pernambucanos Meu filho é pernambucano É baiano pernambucano Eu amo Pernambuco Achei estranho Por que o pessoal Da Volts Não abriu A fábrica em Pernambuco E a China Herais Tem uma fábrica em Pernambuco É no mínimo estranho Abri em Manaus Né Podia ter aberto Em Pernambuco também Pra Valer, né Afinal de contas A Volts é pernambucana Enfim, vamos lá A planta industrial Está localizada No complexo de Suape A 40 km de Recife Olha a Volts Aí podia ter feito A mesma coisa É a única montadora De motos no país Instalada Fora da zona franca De Manaus Aí Volts, chupa A fábrica tem capacidade Pra montar 700 mil unidades Ano E produz scooters elétricas Ciclomotores a combustão E elétricos Motocicletas também Nas versões a combustão E com motor elétrico Os veículos utilizam Tecnologia Bosch Nos motores Ou seja É igualzinha a EV1 A primeira EV1 Tá É igualzinho Tá Essa moto aí Ela tem o mesmo Mesmo motor Da EV1 Deixa eu colocar mais fotos aqui Pra vocês verem Pra vocês verem a motinha Como ela é bonitinha É bonita mesmo, tá E aí Se a Shinerei vender Essa moto E ela realmente Entregar os 120 km De autonomia Vai ser interessante Hein Vai ser bom Hein Pode ser mais interessante Do que a EVS Que esbanja Tecnologia Mas não vai entregar O que as pessoas precisam Principalmente os motoboys Aí Precisam de autonomia Será que vai entregar autonomia? Bora ver Essa moto aqui Ela não é tão bela Quanto a A EV1 Sport Mas O que importa Não é beleza O que importa É É fazer o trabalho Certo Tá aqui Interessante Eu só achei ridículo Isso aqui Isso aqui é ridículo E o Leo Até falou isso Eu lembro que o Leo Comentou isso Que ele não gosta Também dessa parte O Leo da Ciclovolt Eu lembro disso Na live que eu fiz com ele Eu gosto do Leo Pra caramba Porque o Leo Ele fala mesmo Ele não tem Ele não tem essa coisa O cara não é hipócrita Ele falou Eu lembro que ele falou disso aqui Que não gostou E tal Um beijo aí pro Leo Pessoal da Ciclovolt E parabéns aí O pessoal da 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 Shinerai Eu espero poder fazer aí Uma matéria Com o pessoal da Shinerai Em breve Pra poder mostrar Esse produto Pra vocês Essa moto SH-E3000 E mostrar Essa moto nova E como tá aqui perto Eu vou poder mostrar Tá em Pernambuco Tô pensando até Ir lá na fábrica Quem sabe Mostrar a fábrica Pra vocês Mostrar a fábrica Da Shinerai Pra vocês Mostrar esse produto Pra vocês Testar E aí O que vocês acham? Vocês acham interessante Mostrar pra vocês Esse produto novo Da Shinerai? O que vocês acham? Deixa aí No comentário Quero saber de vocês aí Tá? E é isso aí Parabéns a Shinerai Tem que meter as caras mesmo E tem que mostrar Que realmente A mobilidade elétrica Ela pode funcionar Eu tô um pouco descrente Tá? Tô um pouco descrente Porque quem queimou o filme Foi a Volt Então eu espero Que as empresas Como a Ciclovolt A Shinerai A Big Green Né? Elas possam Desfazer essa cagada Que a Volt Tá fazendo No mercado Das motos elétricas Entregando A verdade Entregando o produto Com a mobilidade Com a autonomia Real Né? Se é um produto De performance Beleza Mas Diz que é performance Diz que é Né? Como dizem alguns aí Cavalo que anda Cavalo que bebe Né? Eu acho tão idiota isso Sabe? É óbvio que cavalo anda Cavalo bebe Mas Hoje tem motores Bastante eficientes Quando a gente fala De combustão Motores bastante eficientes Que correm bastante E tem eficiência Energética E eu quero ver E eu quero ver a Volt Entregando isso Eficiência Né? Não tá entregando agora Tá entregando um produto Muito frondoso Mas na hora de você rodar Não tem eficiência nenhuma Né? É economia De energia Né? Só desperdiça energia Dizendo que é É V1 Sport Vamos lá Parabéns a Shinerai Eu espero passar aí É pertinho de Recife Dá pra ir Dá pra eu sair daqui De casa Passar lá Vamos ver Aguardem